Olá Porto Feliz! Olá região! Olá seguidores! Alô meus seguidores! Você aqui da nossa terra, da nossa cidade, da nossa querida Porto Feliz. Estamos sempre trazendo informações, compartilhando mensagens de pensamentos muito positivos para todos vocês. E neste dia, nada melhor do que agradecer. Gratidão é a atitude dos nobres, de pessoas que são gratas pela vida, pela família, pelos amigos e pelo dom gracioso e maravilhoso que o dono do universo tem nos concedido. A vida! Você já imaginou quantas pessoas não tiveram a oportunidade de respirar ou de sentir estes raios de sol batendo no seu rosto, na sua face? Você já imaginou quantas pessoas queriam ter esta oportunidade de estar com os amigos, com a família? Seja grato! Seja grato pela vida, seja grato pelos amigos, seja grato por esta oportunidade que você tem de dizer e falar para as pessoas que estão ao seu redor o quanto elas são importantes para você. Às vezes, às vezes deixamos de lado ou não damos muita importância de agradecer. Agradeça pela vida, agradeça pelos amigos, pela família. Você é importante, você é raridade, você é peça única que faz parte desta longa peça e encenação teatral. Às vezes, às vezes temos que sair de cena, às vezes temos que voltar na cena e continuar. Cena esta repleta de desafios, desafios para serem vencidos. Não há vitória sem luta. Você é soldado, você é guerreiro, você pode. Tudo é possível, aquele que crê ou acredita na força superior. Você é importante, você é preciosidade. Siga em frente nesta sua longa, linda caminhada. E aproveite os momentos, porque a vida, ela é feita de momentos. E já dizia o cantor, é preciso saber viver. Viva e aproveite os momentos. E aí E aí